Nunca apoiou um tabaco, comida maior que teu quarto Tomando a cena de assalto, nós é 05-4 Assinei desacato, comida no prato, uma piste do lado Fazendo dinheiro, contando malote, tá feito meu tráfico Mano cê no peito tá bom, a festa aí é Mr. Dom Fala muito se é meu fô, a causa aí não tá bom, vivão Mano cê no peito tá bom, a festa aí é Mr. Dom Fala muito se é meu fô, a causa aí não tá bom, vivão Bomba, explodindo uma bomba, queimando uma bomba Tô com o time de assalto mesmo, olho de beirado do chefe mesmo Lá, 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 tiro pra cima e pá, 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 sem tempo pra palhaçar Não deixo meus planos pra segunda, Natana Madista e fugiu da viatura Pensa então, de padralina igual de um cão Tem uns que vem e que vão, crime, filme de ação Pensa então, de padralina igual de um cão Cê procura originais de não similares, meus manos contando Virou um safari, fogo na pista, dominamos o baile Crise dos pior que acha que trinca 50 flow nos 40, amassando essa base Careca, maldito, parece um Sidani, cabeçada nela, você que se dane Pane na psicopap que é um auge Maldito paparazzo, me catar, nossa ideia Dividi-me hoje, cê é um grito no bolso Eu não vou te furar, eu vou mandar fazer Reluzindo corrente de um baile no toço Igual puro osso que me cabe, ele mente Só o cão de Fenergancia que me entende Só que talvez, padre, não vou te entender Os primo latindo, ela quer me chupar um tanto tempo, nem de te atender Chalando mais caro no plantel, farei no cartel NTN na camisa da NFL Fraser no bordel, acima desse céu Uma nigga de campanha de Zanark da Torre Eiffel Ela ganha no meu mel, me traga um troféu Minha caneta pica-cega, escrevendo nesse papel Eu sempre fui fiel, Lirica from hell Matando esses caim na sua torre de Babel Ah, yeah, aqui em Mahoud eu controlo a SUS Ah, right feet, yeah Vai perder a mão se tocar na minha blusa Ah, ah, yeah, aqui nessa street só rola a pura Ah, bitch, yeah Acelera e foge dessa viatura Adivinha que eu volto Piu, piu, piu Agora já vai esquentou Tô fogando a viatura, tô voando pelas ruas Carregando o pico, eu faço o que tem medo de altura Quando eu sento na cintura, só fumo é da pura Boto fogo no poteiro e taca fogo, eu sou nas putas Olha no meu olho quando ouvir falar comigo Não me tira pra logo que eu não sou teu amigo Paga de pousar, mas tá esquecendo o perigo Aqui se tubar eu morre pelo teto de vidro, yeah Olha quem voltou 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 Olha quem voltou